Gente, os bastidores aqui estão tenso, estamos nervosos, não sabemos o que fazemos. Olha o que vem por aí. Não precisa ver, não precisa ver. É, ele é devagar. Tem mais inteligente. Tem mais inteligente. Quando ela está respondendo, ela vai ver o que é a próxima. Eu vou ficar aí, você é nada demais. Nossa, é verdade. Meu Deus. Gente, eu acho que vocês vão descobrir que ele é aquele arme. Eu acho que vocês vão descobrir que ele é aquele que é esse, ele é aquele que é esse, ele é esse, ele é esse, ele é esse, ele é esse. Não, eu acho que vocês vão descobrir que ele é esse. Hoje vocês vão descobrir quem é quem é aqui, ó. Quem é quem é ele. Eu já mais pra coitada. Quem é quem é aqui. Vamos lá, amor. Só um pouquinho, eu tô arrumando aqui. Eu tô arrumando aqui. Ai, tô com medo. Ai, tô com medo. Gente, tem bagulho na minha espelha, tá ligado. Não, troca. Vai fazer isso aqui. Troca, o pai é aqui, a mãe é com a Miriam e a Jéssica. Por que sim, eu quero que você é um... Não, por que? Não vai mais bonzinho, né? Meu Deus, você é um... Mãe, de facar não vai fazer isso, mãe. Não, de facar não vai fazer isso, mãe. Eu tô fazendo tudo de volta aqui, tá? Não se perguntei. Eu não quero o Gil, né? Ó, o Gil tá fazendo os stories do meu celular. Não, não, não. O Gil não, o... Tem aí, tem aqui. Ele tá fazendo os stories do meu celular. Tem aqui. Eu tô com medo. Agora vai, agora vai. Pronto. Já tá gravando. Tá, vai gravar de novo. Quem é o mais inteligente? Quem é o mais reclamão? Nenhum é reclamão? Não, a gente reclama de nada, senão a gente apanha. Quem briga mais? Quem é o mais engraçado? Não, a gente... Quem se alimenta melhor? A Jéssica. Quem é o mais pão duro? Não, 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 não. A mulher é uma becha. Quem come mais? Quem come mais? Ai, é milhante. Quem tem o quarto mais bagunçado? Mais bagunçado, é. Quem tem o gosto musical melhor? Eu, pode abaixar minha cabeça. Quem é o mais estressado? Não. Ai, é milhante. O que você quer fazer? Não, 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 não. Meu Deus! Cala! Não, 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 não. Você tá louco. Eu não vou ser a frente. Otavite, otavite! Cala, gente. Meu Deus! Esse era o piquetinho. Eu não sei o que eu quero ver. Cala! Eu não sou tudo nisso, não. Quem é mais interessada? Eu sou mais bozinha de casa. Cala! Cala! Gente, olha essa situação. Gente, olha essa situação.